Estamos aqui no Emosc de Criciúma, porque nesse momento de pandemia, muito se tem falado a respeito da preocupação com os doadores, que por medo ou por algo que não saibam, possam deixar de vir. Eu estou aqui com a Maria Regina Bittner, ela é a responsável pelo setor de captação aqui do Emosc. Eu vejo que tem bastante gente agora, por exemplo, aqui doando. Maria Regina, como é que está essa situação da doação? Vamos falar desde o começo da pandemia e o que está hoje, né? Como é que está isso aqui? Está faltando sangue de algum tipo? Então, desde o início da pandemia, a parte de estoque de sangue é desafiador, né? Eu acho como para todo mundo. Neste momento, nós estamos precisando dos tipos de sangue O e A, tanto positivo quanto negativo, tá? Neste momento, claro, a gente tem uma pequena parcela aí fazendo a doação de sangue. É porque a gente está recebendo os municípios, tá? Os municípios vizinhos, né? Estão nos apoiando, cedendo o veículo e organizando os doadores daquele município para vir fazer a doação de sangue. Isso é contribuição, é uma contrapartida do município. Porque que a gente tenha um estoque de sangue que dê segurança para a população é do interesse de todo mundo. Então, todo mundo tem que abraçar e tem que apoiar o Emosc para a gente ter esse estoque. Certo. Então, agora nós estamos com o município de Turvo, é isso? Neste momento, temos o município de Turvo. Pela manhã, a gente recebeu a Rio Fortuna, o pessoal do Rio Fortuna. Veio o pessoal de Araranguá também. Amanhã, a gente vai ter o município de Sombrio. Também temos o município de Jacinto Machado, que vem mensalmente, né? E o município de Ermo também participa bastante. Ah, muito importante. Tomara que os outros municípios pudessem tomar também essa iniciativa e virem ajudar. Então, neste momento, é o A e o O. O A e o O. Tanto positivo quanto negativo. Então, quem tem essa tipagem de sangue, né? Que tire um tempinho, que venha até o Emosc. Aqui o Emosc é um local seguro para fazer a doação de sangue. Só que a gente pede que, neste momento, as pessoas agendem a sua doação. Porque a gente tem que evitar aglomeração e tomar todos os cuidados necessários. Então, agende a doação, procure não trazer acompanhante. Se tiver qualquer sintoma de gripe, neste momento, não dá de fazer a doação. Certo? Certo. Maria Regina, quem pegou Covid, como é que é o procedimento? Pode doar depois? Então, quem pegou Covid, 30 dias após a cura, pode fazer nova doação. E quem teve contato com quem teve Covid ou quem tem Covid, são 14 dias após. E quem teve contato com a cura, pode fazer a doação. E quem teve contato com a cura, pode fazer a doação.